Aplicativo Cidades Florestais Para utilizar o aplicativo Cidades Florestais, você deve baixá-lo na Play Store, loja de aplicativos do Google. Busque por Cidades Florestais, instale o aplicativo e abra-o. Caso ainda não seja cadastrado, clique no botão Cadastre-se, preencha os dados e avance. Ao concluir essa etapa, o aplicativo já abrirá com as ferramentas de acordo com o tipo de perfil do utilizador, produtor, técnico e indústria. Por padrão, seu usuário é o CPF e uma senha é atribuída automaticamente. Para redefini-la, acesse o site www.cidadesflorestais.org.br barra portal. Clique em Esqueci a senha e informe o seu e-mail. Você receberá um e-mail com os passos. Perfil Produtor Madeireiro O cadastramento do perfil de produtor pode ser feito diretamente pelo aplicativo, clicando em Cadastrar-se ou pelo portal web em www.cidadesflorestais.org.br. Ao cadastrar-se pelo aplicativo, ele já irá abrir na tela para utilização sem precisar fazer login. Ficarão disponíveis para você os ícones principais. Propriedade, registrar equipamentos, espécies, manejo florestal madeireiro, manejo não madeireiro. Outros ícones podem ficar eventualmente disponíveis, como meio de vida sustentáveis. Este é um formulário de avaliação de impacto do projeto e deve ser respondido por todos. O ícone Produtores é onde você poderá cadastrar produtos de sua associação, cooperativa ou comunidade. O primeiro passo para a utilização das ferramentas para manejo madeireiro é cadastrar sua propriedade. Clique no botão Propriedade. Em seguida, na parte de baixo, clique em Adicionar propriedade. Preencha o formulário de acordo com os itens solicitados e marque a localização. Botão Manejo Florestal Madeireiro Clique no botão Manejo Florestal Madeireiro e, para cadastrar a sua unidade produtiva, clique em Nova Unidade Produtiva. Em Propriedade, você pode selecionar a qual propriedade essa unidade produtiva pertence. Defina o nome da unidade seguindo o padrão mostrado, caso ainda não tenha um plano aprovado. Informe o comprimento das picadas principal e lateral que irá realizar. O aplicativo irá lhe mostrar as quantidades de picadas dividindo em espaços de 50 em 50 metros. Vá até o Marco Zero, local onde a picada principal se encontra com a lateral, e clique em Marcar Localização. Depois, em Salvar. Certo de que as informações estão corretas, clique em Validar. Na lista de Unidades Produtivas, deve aparecer agora a nova unidade criada. Agora, uma lista com todas as atividades está sendo mostrada em ordem cronológica. Primeiramente, podemos cadastrar ajudantes e o técnico que poderá lhe auxiliar. Para isso, clique em Técnicos e ajudantes. No menu superior, aparecerá para você selecionar se irá adicionar ajudante ou técnico. Basta clicar em um deles e no botão azul correspondente, preencha os dados e clique em Salvar. Delimitação O processo de delimitação pode ser realizado em diferentes dias para cada dia de atividade. Crie uma atividade clicando em Iniciar atividade. Checklist No checklist, você seguirá o mesmo padrão para as demais. Selecione o tipo de atividade, que será picada lateral ou picada principal. Adicione os ajudantes, técnico, caso haja. Defina o valor dos ajudantes e do técnico. Adicione os itens que estão sendo levados a campo para a execução da tarefa. Alguns itens são definidos como obrigatórios. Clique em Salvar. Na próxima tela, será mostrada as picadas a serem feitas, de acordo com o que foi definido. Selecione uma picada para começar. Marque o início da picada clicando em Marcar localização. É muito importante preencher o azimuth. Em Equipe, selecione os ajudantes. Clique em Salvar e passe para a próxima picada. Ao concluir o dia de trabalho, clique em Finalizar picadas. Você será direcionado para a tela de inserção dos custos. Preencha de acordo com o que foi utilizado. Clique em Finalizar atividade. Você voltará para a tela Delimitação. No outro dia, poderás iniciar a atividade novamente, seguindo os mesmos passos, até finalizar todas as picadas. Inventário. Adicione os ajudantes e técnico, caso haja. Defina o valor dos ajudantes e do técnico. Adicione os itens que estão sendo levados a campo para a execução da tarefa. Alguns itens são definidos como obrigatórios. Clique em Salvar. Na próxima tela, clique em Mais árvore. Para adicionar uma árvore durante o inventário, preencha as informações de acordo com o solicitado. Use o campo GPS externo, caso esteja utilizando um aparelho de GPS e não o do smartphone. Utilize a opção Foto para fotografar a árvore com a plaqueta. Clique em Salvar. Você verá na lista a árvore já inventariada. Para adicionar a próxima árvore, clique em Mais árvore. Observe que a última plaqueta e o último ponto do GPS externo serão apresentados na parte superior para minimizar as possibilidades de erros. Ao finalizar o dia de trabalho, clique em Finalizar. Você será direcionado para a tela de inserção dos custos. Preencha de acordo com o que foi utilizado. Clique em Finalizar e validar. Confirme na próxima tela caso realmente deseje finalizar a atividade. Você será direcionado para a tela inicial do inventário, onde serão listados todos os dias de trabalho. No menu superior, clique em Inventariadas para visualizar todas as árvores inventariadas. Para visualizar os custos, clique em Custos. Ao concluir toda a etapa de inventário, clique na seta superior para voltar para a lista de atividades e seguir para a próxima. Você também pode acompanhar e gerenciar seus dados e resultados pelo nosso portal, além de ter acesso a notícias e materiais didáticos. Neste portal, os produtos poderão ser expostos na vitrine. A vitrine é uma forma de você divulgar os produtos para compradores. Para mais detalhes, entre em contato com a equipe do IDESAM. Acesse www.cidadesflorestais.org.br www.cidadesflorestais.org.br www.cidadesflorestais.org.br